Música Ontem aqui no Jornal em Tempo nós mostramos o caso de um homem que foi assassinado a facadas num assalto no centro de Manaus. O suspeito foi apresentado hoje pela polícia. Paulo Keverson Gonçalves de 25 anos foi preso ainda na tarde desta quinta-feira, horas depois do crime. O homem é suspeito do latrocínio de Silas de Jesus da Silva, de 32 anos, morto na rua 24 de Maio, no centro de Manaus. Um vídeo da câmera de segurança de um estabelecimento comercial mostra o momento em que Paulo atinge a vítima com três facadas. Nas imagens é possível ver que o homem ainda corre por alguns metros, mas não resiste aos golpes. Foi através desse vídeo que a polícia chegou até o suspeito. O que a gente percebeu é que eles estavam ali cercados de pessoas que em algum momento iriam fazer algum tipo de crime contra eles. Tanto que fizeram aí um furto contra o Diego, que é testemunha do caso do latrocínio. Segundo informações da polícia, uma mulher teria participado do crime, passando todas as informações de que a vítima estaria com uma grande quantidade em dinheiro. Ela já foi identificada e segue procurada pela polícia. O suspeito já responde a quatro processos na justiça e, segundo o delegado, não era para estar convivendo em sociedade. Em conversa com ele, ele é uma pessoa muito fria, eu perguntei, você matou e voltou para o local do crime? Eu pensei que não ia dar em nada, o pessoal falou que eu tinha matado ele, mas eu não acreditei não. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado e a mulher envolvida no crime já foi identificada e está fora agida. Também foi apresentado hoje um homem suspeito de envolvimento em um homicídio, onde a vítima foi morta com várias pauladas na cabeça. Os olhos puxados já entregam o apelido do suspeito, Japa. Rosinaldo da Silva Cardoso, de 26 anos, foi apresentado na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Segundo a polícia, ele está envolvido em um assassinato ocorrido no dia 25 de fevereiro do ano passado. Notificamos ele para ele comparecer em um dia, porque sabíamos que se mandasse uma notificação daqui da delegacia de homicídio, ele iria fugir. Aí ele foi para a notificação, quando chegou lá, nós estávamos esperando, a equipe estava esperando e já deu voz de prisão para ele. O crime aconteceu no conjunto habitacional Viver Melhor, localizado no bairro Lagoa Azul, zona norte aqui da capital. Aldecir e a vítima estavam sentados em uma mesa de um bar, quando eles começaram a consumir uma combinação bem perigosa, álcool e drogas. Foi aí que começou a confusão e acabou rolando as agressões. O mototaxista, identificado como Juliano Rodrigues da Costa, de 34 anos, foi morto hoje com seis tiros no São Francisco, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, a vítima tinha acabado de deixar um passageiro, quando foi abortado por outros dois homens em uma motocicleta. A polícia investiga se o crime se trata de latrocínio ou execução. Os suspeitos ainda não foram identificados. Dois homens invadiram a residência de um casal, enquanto eles dormiam na zona oeste de Manaus. O marido foi executado a tiros, a mulher também foi atingida e está internada em estado grave. O crime foi por volta das sete horas da manhã, na divisa entre as ruas Monte Oreb e Rochinol, no Tarumã, zona oeste de Manaus. Segundo a sobrinha da vítima, dois homens chegaram em um carro prato e arrombaram a janela do quarto, onde marido e mulher dormiam. Ela reconheceu a voz e atiraram nela. Porque quando o ex entra aqui, a minha mãe falou que ela levou ela dentro do carro, né? A única coisa que ela falou, minha irmã, eu conheci uma voz. Eu dei de comer para ele, eu dei de beber para ele. Ele me atirou, ele falou, era para atirar só na minha perna e para matar um seio, que era o meu tio. A vítima, Raimundo Nonato Pimentel, de 51 anos, foi atingida com três tiros no tórax e morreu no local. Já a esposa dele, Maria José Fernandes, de 49 anos, também foi atingida com três tiros nas pernas e na costela. Ela foi encaminhada ao hospital e o quadro de saúde dela é grave. Segundo informações de familiares, Raimundo Nonato já tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Ele teria sido preso nos anos de 2003 e 2009, mas agora ele não estaria mexendo mais com esse tipo de crime, mas estaria recebendo ameaças. O homem trabalhava como peixeiro e era evangélico, mas, segundo o morador da rua, que não quis se identificar, Raimundo seria um dos chefes do tráfico de drogas na área. Então, toda a movimentação era aí na casa dele? Era aí na casa dele, a família todinha aí, a família de duas casas. Tudo envolvido? Tudo. Então, o senhor acha que o senhor não aceitou? É, o movimento tudo era aí. Mas ele não era peixeiro? Fachada, crente e tudo. Policiais da 20ª Cicô e da Delegacia de Homicídios e Sequestros estiveram no local e investigam o caso. No próximo bloco, alunos da UEA acusam professor universitário de assédio dentro da universidade. É o que você vê depois do intervalo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti